Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui com o Mando Carreira Manager, pessoal. E temos duas partidas para disputar para acabar a temporada com o clube, que é a final da Copa Nacional contra Juventus e dois dias depois, outra final contra o Barcelona. Tinha um mês inteiro para fazer isso aqui, mas não, vamos botar no dia 1 que os caras não estão nem aí, né mano? Vamos jogar uma final dois dias antes, beleza. Vamos para cima. Seguinte também aqui, na base, subi alguns caras recentemente, o Tan fez 16 anos, já mandei proposta para subir. Não é um puta zagueiro, mas a China não tem muita opção. Então 72 a 76 está ótimo, cara. O Ren apareceu agora, esse maluco 71,94, bem interessante. Quem mais? Apareceu o menino Marcos Davis, 17 anos, 71,94, meio de criação. Bem interessante também. E só. É, dessa última foi só. É, só isso aí mesmo. E eu estou bem cabreiro, mano, de não conseguir subir, por exemplo, o Richardson, o Allen, o Clark e o Bennett. São caras bem importantes para a seleção, principalmente o Clark, lateral rápido. Mas eu estou vendo que não vai dar tempo, porque os caras estão com 15 anos ainda, velho. Complicado, né? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece na sequência aí. Aqui é final, obviamente, usarei o time B, porque o time A eu vou guardar para a Champions League. Time B aqui, ó. Está escalado, não tem o que mexer aqui, né, mano? Já está tudo certo, só vou tirar o Kui. Vou colocar o Aguirre, que está em algum lugar por aqui. Aguirre. E só. De resto, Rimura, Aguirre, Kianfan, Sakovara, Akmetov, Pizarro. Vamos lá, Xiong, goleirão. Vamos para cima. Caio Ribeiro é dia de final da Copa Nacional e você já jogou uma. Conta aí como foi. Na minha época, a final tinha aí de volta, Tiagão. Eu estava no Napoli e a gente acabou ganhando o primeiro jogo, mas perdeu o segundo e perdemos, consequentemente, o título para o poderoso Vincenzo. Vincenzo? É brincadeira. Que fase. Está aí, final da Copa Nacional e o Caio Ribeiro contou a historinha dele, que não conseguiu ganhar nem do Vincenzo, cara, que eu nem sei que time é esse. Enfim, vamos lá. Juventus que eliminou o Milan. Não conseguiu nada pela Liga, ficou em oitavo, se não me engano, por aí. Não pegou nem a Europa League, mas vai tentar beniscar alguma coisa aqui e a gente tem que ficar ligado. Boa, boa. Dominique Lee. Iturbi para cima deles, Iturbi. Botou na velocidade, é o forte dele. Vai conseguir pegar o cruzamento, botou no peito o Dominique Lee. O goleirão foi bem demais. Vem a Juve, trabalhando. Kondi não achou nada. Kiles tenta segurar, tem que dar o bote. Ninguém vai no cara, Xiong. Vamos começar, é nóis. É dos caras, velho. Tome, Turbi. Boa bola, Dominique. Já tem o Timo Werner passando. É para ele, fez a fita, bateu na trave. Vamos começar, boa. Vem escapando. Mbappé já pediu, toque é para ele. Tome, Mbappé, fez a fita, bateu para o gol. E está lá dentro, gol. Ele sai na frente na final da Copa. É hora de manter a cabeça no lugar. Aproveitar que o momento é muito bom. A confiança está lá em cima. E aumentar esse placar. Vê, gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Olha, vem chegando a Juventus, morro. Os caras vieram tocando certinho. Não botei muita fé que ia sair gol não, velho. Olha só, jogada bem trabalhada. A Zaza fez a parede, devolveu. E o Xiong não pegou, velho. Os caras estão vivos. E o Turbi soltou no Mbappé com muito espaço. Eu jurei que era gol. Tem bola nas costas, mano. Não pode deixar isso acontecer nessa hora, não, velho. O Mbappé, o cruzamento tira a mensa. Tome, Turbi. Ganhou bem. Ganhou bem. Vai partindo na velocidade. Também sem perna. Fez o giro. Tocou no Akmetov. Vamos, Akmetov. Linda jogada. O cara foi bem demais. Gaiá. Mbappé. Boa bola. Timo Werner. Que bola girada. Vamos, Turbi. Vamos lá. Cruzou. Por que passa da bola, velho? Era de primeira. O Akmetov chegando de frente, mano. Boa, Akmetov. Está valendo. Vamos embora, velho. Não, não era para esticar a bola, velho. O cara não estica. Era para dar uma esticada de primeira. Se eu soubesse que o cara não ia esticar, ia girar e rodar para o meia jogada, velho. Prorrogação. O time da Juventus, eu estou falando que é enjoado, cara. Não é bobo, não. Os caras estão dominando muito. É aquela coisa. Eles se lançaram inteiro para o ataque. A gente está pronto para matar o jogo. Apesar de estar um a um. Eles estão no desespero para fazer o gol. E a gente tem que matar no contra-ataque. Mas estou sentindo que a qualquer momento um bote errado na frente da área vai cair a casa. Conde. Boa bola. É hora de ganhar o jogo. Akmetov. Que bolão. Vamos, Rimura. Vamos, Rimura. Somar você. Vamos, Rimura. O goleiro pegou. Por que de perna esquerda? Vamos. Boa bola. Embapê girou. Bateu. O goleiro pegou de novo. Por que de perna errada o cara achou? Aquiles vem de cabeça. Mensagem entrou para destruir tudo. Ah, Juizão, você não vai expulsar. Está de brincadeira. Foi uma dividida. Mano, foi dividida isso, cara. Ah, mano, não foi um lance por trás. Ele entrou para rachar, tá ligado? Meio na canela, no joelho. Ah, Juizão, aí prejudica o trabalho. Vem, velho. Nossa, eu não esperava. Nossa, cara. Embapê vai virar volante no bagulho, velho. Olha, vou colocar o Conde para trás. Isso aqui é o que tem, mano. Meu Deus. Hum, Zaga. Andréas Pereira, o cruzamento. Carlão tira de cabeça. Que release completa. Vamos, Rimura é o cara que vai matar esse jogo. Ele e o Akmetov. Tem também o Aguirre. Que vai para cima. Fez ali o drible. Puxou para o pé direito. É falta nele. Zagaenão não está aguentando não, hein. Está abrindo o bico ali já. Vamos lá, Aguirre. É você mesmo, velho. Vai partir, Aguirre. Pé direito na bola. O cara que sofreu a temporada inteira. O goleirão foi com a mão estranha também, né, mano. Mas bola muito bem batida. O cara se jogando na frente da barreira. Com um a menos. O time é guerreiro demais, amiga. Está aí. Fim do primeiro tempo da prerrogação. Estamos na frente, cara. O jogo segue o mesmo. A gente está pronto para matar. Os caras vêm com tudo. Passou. Recebeu. Para cima deles. Fez o giro. Tentou. Toque atrás. Caiu. O juizão não vai dar nada. Não vai se comprometer. Também, Bapê. Puxou o toque. Aguirre. Ó, juizão. Vamos marcar aí, meu parça. Ô, louco, velho. A outra não marcou. Mas essa aí dava, hein. Hum, a velocidade complica. Killes. Tem o Clóssimo. A cruzamento para ninguém. Aqui, Metov. Beliscou. Meu Deus. Olha esse meio. Não tem ninguém. Vamos, Carlão. Cruzamento é perigoso. Ela viaja para fora. Andréas Pereira. O Killes. Estava por ali, mas bateu no Clóster, mano. Rimura. Tentou escapar. Clóster, mano. Soltou no Rimura. Ele vai para cima. Ah, como é Tove. Fez o giro. Espera o Aguirre voltar do impedimento. O toque é para ele. Para matar o jogo. O goleiro pegou. Vamos, Clóssimo. A bola não pode chegar mais, velho. Conde. Na marcação. Assassinou o cara. Acabou o jogo. Está lá, é caneco, parça. O time está sangue nos olhos, velho. O time está embrasado. O time está embrasado. Não tem para ninguém, cara. Com um a menos. Aguirre herói. Herói. Ele quase fez dois, na verdade. Teve o segundo ali de canhota. Bateu em cima do goleiro. Mas na hora que mais precisou, o cara meteu um gol de falta, velho. Killes vai ser o cara que vai levantar a taça. Campeão da Copa Nacional. O Juventus engrossou muito o jogo, velho. Engrossou demais. O Xiong foi bem. Ele tem 71 de overall, mas ele joga muito bem, cara. O gol não foi culpa dele. Talvez curtou a Pegasso. Mas foi uma bola bem batida. E teve umas ali que levaram o perigo que, por sorte, não foi no gol. Ó a taça aí, ó. Já posicionado. Esperando para ser erguida. Vamos lá. Olha os campeões aí. Erguindo a taça. E a torcida ficou. O estádio está cheio ainda para assistir essa grande festa. Tá lá. É título de Copa Nacional. Vocês estão careca de ver isso aqui já? Então eu vou pular, velho. Vocês já estão careca de ver essa cerimônia aí. Copa Nacional. Aquiles. Foi o cara que levantou. Melhor em campo. Mbappé. Terminou de volante. Isso que é raça, velho. 8.4. Aguirre fez o dele. Mensah. Foi expulso. O Mbappé, ele fez o gol. E jogou depois de volante ali no sacrifício, cara. Na hora que precisa, os caras estão aparecendo, velho. Mbappé. O Aguirre. Caras que oscilaram a temporada inteira, né? Tá aí a campanha. Chegamos forte e conseguimos a taça. Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos ao que de fato interessa. Final da Champions League. Barcelona e Roma virou um mês. E olha esse Vigo Mito. Com 90 de overall, cara. Olha isso. Mito, mito, mito. Vigo Mito, rapaz. O cara é italiano. 90 de overall. 25 anos apenas. O cara tem tudo pra voar aí, velho. Valete, Bailly. De resto, quase ninguém subiu. E o Girito foi um dos poucos que subiram nessa virada de mês. Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Final. Barcelona e Roma. Vamos pra dentro, velho. Vamos lá. Roma, Roma, Roma. Glória e Sagittão. Vamos lá. Roma, Roma, Roma. Roma, Roma, Roma. Nova, Roma, Roma. Nova, Roma, Roma. O Planeta Bola vai estar de olho no que acontece em campo hoje. Vai começar a decisão do torneio Interclubes mais importante do mundo. Muito legal transmitir a final da Champions Cup, Thiagão. São 90 minutos pra gente descobrir quem vai ser o campeão europeu. Tá aí. Old Trafford. De tarde, eu me lembro de jogar nesse horário, nesse estádio aqui. Muito bacana, por sinal, a imagem de fora, né, ainda mais estando de dia, assim, né, você consegue enxergar melhor. Neymar do lado de lá, lembrando que o Messi não existe mais. E hoje, ali na lateral, temos a Stegen. Ó, o Beleirem tá aí, ó. Vamos ver se vai passar a escalação, ó. Tá aí, ó. Time titularíssimo, né, mano? Minami ali, no lugar da Mbappé, que eu já tinha mudado na semifinal isso aí, né. Ó, tá aí que bacana o nosso time. Não tem nada a ver o desenho, mas enfim. Ó, tá aí a Orelhuda, velho. Vamos levar mais uma, hein. Consecutiva, cara. Vamos buscar. Tá aí, menino Neymar. Aqui ele não tá com aquele cabelinho da... Aquele cabelinho enrolado bizarro. Olha só, Ter Stegen, Beleirin, Lopes, Untite, Dinhé, Amarty, Busquets, Capitão, Samper, Neymar, Icardi e Denis Soares. É um time que não teve tanta modificação, diga-se de passagem, né. Diferente de vários aí, Barcelona não mexeu tanto não, hein. Só perdeu peça praticamente. Mas tá na final, é porque tem méritos. Não dá pra descartar não. Vamos lá, menino de bala, argentino, final. Será que vai pipocar? Será? Vambora, velho. Boa, Minami. Já tomou bem. Renato Sanches. Lindo a isco. Já vem partindo. Escapou da falta. De bala. Boa bola. Ike, que passe. Minami pra cima deles. Que giro do menino! E é gol, 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 gol! Com a cara aberta na final da Champions Cup. E esse gol vai tornar o jogo ainda melhor. Falta muito tempo ainda e vai sobrar emoção. Pode esperar. Vamos ver, vem chegando. A jogada é perigosa pra fora. Linda, linda. Isco. Que belo giro, hein. Já soltou na frente. Minami. Pra cima deles. Conseguiu escapar. É faltar no menino. Ele tá a isco demais, velho. Já fez o dele. Beleirinho já sentiu o peso ali, ó. Vamos lá. Vai partir de bala. Na perna canhota. Tá. Quase. Ike, que bola. Isco. Ajeitou. Ô, Noma. Boa, Ike. Boa. De bala passou. Toca é pra ele. Pra fazer de bala. Pra fora. Vamos bailir. Olha só a lambança. Olha essa lambança, cara. Olha isso. O cara pisou na bola. O cara pisou na bola, velho. Como assim, mano? Olha, já não ia acontecer mais nada no jogo, ó. Se liga, ó. O Grimaldo ganhou o lance. E o cara pisa na bola. Ou é falta do cara? Ó. Ele não deu falta, certo? Foi um empurrão. E aí o cara pisa na bola. E, consequentemente, você pisa o gol. Você perde uma bola na zaga. É gol, mano. Eu já falei disso várias vezes. De vários Fifas, já. Parece que você perde a bola. De alguma forma, você pula rumo num jeito de fazer o gol. Não importa onde esteja a bola. É incrível. Incrível. Ridículo esse gol. Bailly. Boa bola. Minami. A jogada trabalhada. Isco puxou. Deram espaço. Geralmente é gol dali. Vamos lá, Ike. Cruzamento curto. Tira o Nomar. Tira, Renato. Vamos, Isco. Botou na frente. É pra cartão. É pra cartão. O cara tem amarelo, velho. Ô, louco, mano. Não tinha mais ninguém. Vamos, Vigorito. Vamos. É a última bola. Só tira, velho. Bola não sai daqui, mano. Que é isso, velho. Como que não é falta? Já era pra estar com um a menos o time do Barcelona. Os caras ajudam até no FIFA. É incrível, velho. A gente tá pronto pra matar o mesmo esquema da Juventus. A gente tá pronto. Pra matar o jogo. E é hora do Rimura. Minami já sentiu o cansaço. É hora de um cara mais descansado. A Kimetov agora não tá no banco. A gente não tem um meia. Só tem o Iê. Mas vamos lá. A Rimura é isso aí, mano. Entrou pra matar o jogo. Rimura bateu pra um gol. Muito fraca. Renato. Tocou. Deu certo. Deu certo. Pode fazer Renato Sanches. O chute. Pega em todo mundo e não entra. O Rimura não acompanhou até o final. Ia devolver nele. Vamos, Isco. Vamos. Ganha o Maísco. Ganha o Maí que é nóis, velho. Vamos. Tá sem perna. É no sacrifício. Pode fazer, garoto. O chute. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. Muita categoria pra mandar a bola pro gol desse jeito, Caio. Bateu daquele jeito. Chegamos pra parte interna do pé. Bonito. Vamos lá. Tem bola batida. Neymar pro gol. Curto. Boa reposição. Vamos lá. Rimura. Na velocidade. Ganhou na valentia. Vamos, Rimura. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Era pra ter cortado. Não era pra chutar. Era pra cortar. Eu ia cortar. O cara ia passar. Eu ia tocar, velho. Era o Dybala vindo sozinho. Não era pra chutar. Era quadrado e x. Mas não sei por que saiu o chute. Rimura ajeitou. Renato Sanches tentou meter o chapéu. Final de primeiro tempo da prorrogação. A gente tá perdendo chance que não pode. E pior que não quis chutar. Isso que é o pior. Não quis chutar. Eu mexi no time, como você já deve ter percebido. Dybala veio pro meio. Entrou o Sakubara. Com isso, a abraçadeira passou pro Bailly. Porque o Ick saiu. Coloquei o Pizarro na ponta. O Rimura já estava, né? A gente precisa de velocidade. A gente precisa de contra-ataque. Vai pra cima. E vai pra cima. Bola girada de bala. Que bolão. Pra fazer pisar. O gol não sai, mano. Era cruzado de novo. Tamo Rimura no levantamento. Bailly. Quem cabeceu foi um figurito. Acaba o jogo. Caneco da Champions League. Mirami. Isco. Do lado de Laicardia num gol, numa lambança, né? Atropelamos o time do Barcelona. Era pra mais. Era pra uns quatro, velho. Vai ficar bem justo. Teve uma do Rimura. Né? Que eu acabei chutando sem querer. Teve ali a do Pizarro. No mínimo uns quatro, né? Saiu barato esse dois a um aí. E foi montado o pódio ali no meio do campo. Jogadores já pulando, já celebrando. O elenco vai chegando inteirinho por ali. Olha a orelhuda posicionada. O time do Manchester não chegou na final. Acabou caindo na cena. Mas a festa foi no estádio deles. Já no pódio. Olha a orelhuda. A taça mais opiçada do futebol. Aí, vai ali. O torneio mais importante do mundo. Vai ser aqui na taça da Champions Cup. Eles são campeões europeus de futebol. Festa na torcida. Fórum, papel picado. Olha que velha imagem. Essa imagem de fora do estádio. Celebrando uma conquista aí. Coisa linda. E agora a gente vai ver uma cena muito bonita. Porque os jogadores vão andando em direção à torcida. Vão mostrar a grande conquista para a torcida. Quem realmente merece. É por eles. É pra eles. Olha que linda imagem a gente assiste aqui. Jogadores e torcedores comemorando juntos a conquista. E aí, depois de tanta bagunça, chegou a hora de posar para a foto. Vai sair em todos os sites, nos jornais de amanhã. Rapaziada, fica parada aí. Se uma foto não vai ficar boa. Aí, ó. Posando para a foto agora sim. Campeão da Champions League, rapaz. O time chegou para ganhar, velho. Olha essa jogada do Minami, cara. E tudo que a gente apostou deu certo, cara. Minami no time A. Fez o gol. Mbappé, no time B, fez gol no outro jogo. Vigorito voando, 90 de overall. Isco fez os dois gols do título. O do ano passado também da Champions League foi ele. Foi o cara contratado para isso. Para fazer os gols. Não foi artilheiro. Mas os gols mais importantes foi ele que fez. Está aí nossa campanha. Muito boa, diga-se de passagem. Tiramos Chelsea, Bayern, Manchester United. Foi o jogo mais complicado do FIFA 17 inteiro, cara. Melhores jogos. E Barcelona na final. Olha só, pessoal. Para finalizar o vídeo. Vou mostrar para vocês o que rolou até agora na temporada. Conseguimos a classificação pelo Eurocop. Vocês já sabem, né? Segundo lugar, só ficando atrás da Alemanha. Campanha incrível. A gente só ganhou, né? Ganhamos quatro. Quatro jogos tinha. A gente ganhou tudo e conseguiu buscar a vaga. Tirou da Grécia. Na Liga. Terminou dessa forma. Trinta e seis. Trinta e duas vitórias. Seis empates. Zero derrotas. Cento e onze gols marcados. Dezenove tomadas. Noventa e dois de saldo. E cento e dois pontos. Esse foi o nosso papel. Carpe acabou caindo. Junto com o Relas Verona e o Palermo. Que foi o último time que a gente enfrentou. Perdemos essa Supercopa. Essa aqui doeu. Perder dos 3x0. Foi um 3x0 que vocês viram que o time desligou. Aquele jeitão, né? Foi a única coisa que a gente não ganhou na temporada. Ganhamos a Copa Nacional. Ganhamos aquele torneio de verão. Em cima do Leverkusen. Ganhamos a Copa da Europa também. Em cima do Leverkusen. E ganhamos a Champions League em cima do Barcelona. Europa League deu o Napoli. Mostra que os times italianos estão fortes, né? Chegou o Napoli na Europa League. O Torino chegou até a semifinal da Champions League. Coisa que você não vê nunca acontecer. E o time mostrou força. Compensação Juventus caiu um pouco, né? Como vocês viram ali. Mas a Fiorentina também chegou na semifinal. O time também em cascudo. E aqui eu vou mostrar a Eurocopa como que tá. Primeiro grupo, né? Grupo A. Holanda, Espanha, Eslovênia. O time que a gente já treinou. E a Hungria. Grupo B. Alemanha, Bélgica, Romênia e Escócia. Grupo C. Portugal, Inglaterra, Turquia e País de Gales. E o nosso grupo tem Rússia, França, República Tcheca e Irlanda. Beleza? Isso foi o que a gente fez. Mas vou mostrar uma outra coisa antes de finalizar aqui. Como que tá a base. Eu tenho uma proposta pra sair. Eu fui atrás de um clube. Apareceram poucos. Eu vou falar isso melhor no próximo vídeo. Porque já tá muito longo esse aqui. Mas antes de sair eu vou subir o Bennett. Lateral muito bom. E vou subir o Chu. Eu não vou esperar esses caras aqui que tem 15 anos. Porque pode ser que eles não fiquem com 16 anos. E vai acabar a temporada. E aí eu não consigo mais sair. E aí na outra temporada, no começo não tem proposta. Só tem isso aqui de temporada. Nesse tempo eu tenho que mudar de time. Então eu vou tentar subir esses dois. E já mudar de time. Pra nessa próxima temporada já estar no time novo. E poder contratar. Enfim. Talvez. Talvez. Fazer uma live. Talvez. Fazer uma live. Nas transferências. Não sei. Vou ver o que eu faço. Na sequência aqui. Mas a única coisa certa. É que a gente muito provavelmente. Vai sair da Roma. Tudo indica. Beleza pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. O próximo vídeo eu mostro artilharia. Mostro relatório de elenco. Essas coisas que ficaram faltando. Porque senão vai ficar muito gigante. Esse vídeo coisa que já deve estar. Beleza? É isso aí. E até mais.